Olá, mundo! Minha galera linda no meu coração, mais um vídeo no canal que todo mundo em carinho deu aqui. Joga aqui! Ai, Senhor! Hoje, Manavelha... Hoje, o espírito de consumista da Manavelha que deu o ar da graça, depois de anos, né? Porque é difícil eu aparecer aqui com vídeo de compras, né? Por falar nisso, eu esqueci de pegar um treco. Vou pegar depois, calma. Eu fiz algumas compras em fast fashion, vou mostrar algumas maquiagens também, que eu comentei com vocês no último vídeo, vou deixar o link aqui, tá? Se tu não viu, que eu ia gravar um vídeo de comprinhas mostrando as maquiagens Baratex que eu comprei. Tudo Baratex aqui, tá? Porque Manavelha aqui, vocês sabem que é um pouco assim, né? Só um pouco. Antes da gente começar o vídeo, tu clica no gostei já no início pra me deixar feliz e me incentivar a gravar mais vídeos assim. Assim como? Assim. Ai, Senhor! E se tá novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda e se inscreva no botão inscrever-se aqui embaixo. Clicando nele, automaticamente tu começa a fazer parte da nossa galera maravilhosa. Não esqueça de ativar o sininho, viu? Pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo aqui no canal. O YouTube vai te avisar. Olha, Manavelha postou vídeo novo. Tu vai lá ver, senão, né? Eu dou na tua cara por obsequies. E não esqueça de me seguir lá no Instagram, o link sempre tá aqui embaixo na descrição. Terminando esse vídeo... Não, presta atenção no que eu vou te falar. Tu termina esse vídeo... Não, primeiro tu termina, tá? Depois tu vai nessa minha última foto, que é essa aqui. E comenta, deixa eu ver. Qual a tua fast fashion favorita? Se é C&A, Renner, Riachuelo, Marisa... Enfim, comenta lá que eu quero muito saber. E é isso! Chega de blá blá blá, que Manavelha já falou muito. Bora lá começar. Manavelha acho que vai começar pelas roupas, né? Pra deixar o povo que gosta de maquiagem curioso pra assistir até o final. Vou começar, então, por C&A. Temos uma pequena, longa e sacola bonita. Toma ali. Olha como é que eu trago as roupas pra cá, pra apresentar em vídeo. Pelo amor de Deus. Nossa. Eu sou... Eu sou uma acho influenciadora. Meu Deus. Vou começar por essa peça aqui que está do lado avesso. Por quê? Porque eu não virei nada do lado certo, do lado contrário. Deixei tudo do lado avesso. Sou ótima, né? É bom que assim que a gente faz aqui um entretenimento bacana aqui pra entreter vocês. Começando, então, por essa peça aqui, olha. Que é como se fosse o Maxi Cardigan. Olha o tamanho disso. É tipo o tamanho da Manavelha aqui inteira. Esse aqui é no tamanho PP e eu paguei R$59,99 nele. Falei a loja, falei, né? C&A. Dessa linha Clock House Bicol. Não sei o que significa, mas só sei que tá aqui. E ele realmente é aquele casacão que tu... Tu quer um casaco? Tu joga ele. Pronto. Vai ser feliz na vida. Tinha outras cores, mas... Não posso falar nada, né? Vocês sabem que eu sou louca do preto, louca do cinza, louca do branco. Então eu fui lá e trouxe preto. E ele é meio transparente, assim, ó. Dá pra ver daí? Minha cara dá, né? Ó. Olha lá a Manavelha lá. Comprei também, ó. Aqui também. Tô do lado da mesa. Opa, foco. Aí foi. Espero que essa luz esteja boa, que o sol fica oscilando e atrapalha toda a minha gravação. Gravação não atrapalha, atrapalha a luz, no caso. Temos aqui uma... Ah, tá. Uma blusa. Comprei também essa blusa aqui. Gente, além do preto, do cinza, do branco, eu também tenho uma tara fissurada por listrado. É eu na vida. Sou eu. Me representa muito o listrado. Então eu bati o olho nessa blusa e eu resolvi trazer ela pra casa, pra mim, pro meu corpo seduzente. Essa aqui também é da mesma linha. Clo... Eu não sei. Eu vou escrever aqui pra vocês. E é no tamanho PP. E essa aqui foi R$59,99. Foi o mesmo preço, foi o mesmo preço. Achei caro, achei. Porém, né? E essa aqui eu tô pensando em cortar, pra ela ficar bem mais curta. Ela tá um pouco abaixo da minha barriga, mas eu queria que ficasse um pouco acima. Então eu tô pensando em passar a tesoura. Só que ela é um tecido daqueles bem fininho, assim, bem delicado. E se eu passar a tesoura nisso, creio eu que vai deformar a peça. Da feita que eu jogar na máquina, ela vai desfiar toda. Então eu acho que eu não vou fazer nada com ela. Só vou jogar pra dentro da calça, do short, enfim. Do que eu for usar. E é isso. Temos mais uma blusa aqui, uma t-shirt. Essa aqui é no tamanho P, que eu peguei. E tá escrito... Eu não sei o que tá escrito. Vai que tá escrito... Eu sou doida e psicopata e vou te matar. Não sei. Não sei o que tá escrito. Mas eu acho que não é isso. Essa aqui é... Deixa eu ver. É, da mesma linha. Clock House. E tinha um monte dessas t-shirts, assim, mais divertidas, sabe? E eu amei. Amei, sabe por quê? Eu tava pensando em fazer um treco com ela. Tipo, cortar também e fazer cropped. Por isso que eu comprei essa aqui mais baratinha. Mais baratinha, entre aspas, né? Ela foi R$19,99. Tinha a blusa lá que eu gostei muito, muito. Mas era o quê? R$49,99 e eu sei que eu ia ficar com dó de cortar. Então eu peguei essas mais básicas, assim, mais baratas, que estavam na promo. Pra poder eu passar a tesoura. Entendeu? Vou customizar toda a blusa. Dar uma ajeitada aqui na manga, enfim. E também a mesma coisa vale pra essa daqui, olha. Que eu peguei também no tamanho P. Essa aqui é preta. Tem uns detalhes florais aqui. Gostei muito dela. Eu não sei o que tá escrito na camisa, eu não sei. Mas comprei. E comenta aqui embaixo pra mim se tu é dessas. Que tu olha a camisa, tá uma frase em inglês. Tu não sabe o que tá escrito, mas tu compra mesmo assim. Sou eu. Eu na vida. Essa aqui também foi o mesmo preço. R$19,99. E eu vou fazer a mesma coisa. Customizar a manga. E dar um... E passar a tesoura aqui nessa barra dela pra encurtar. E por último na C&A? É, C&A. Comprei essa calça aqui, ó. De jeans que eu estava à procura faz tempo com essa listra na lateral. Poderia ser uma listra branca e uma vermelha? Poderia, mas as duas são vermelhas. E não entendi. Mas tudo bem, comprei. Meu tamanho é 34 e ela coube perfeitamente. Sem eu precisar ter que levar na costureira pra ajustar. E o preço foi caro, viu? Foi? Foi R$109,99. Achei um absurdo. Achei. Porém, eu gostei. Daí eu tive que deixar um dedão lá, né? Do meu pé. E uma unha. Afinal de contas, eu deixei o dedão. Então, obviamente, eu tive que deixar a unha. Então, eu tive que deixar pra poder trazer pra casa. Tem uma loja que eu não sei se tem todos os cantos do Brasil. Mas se chama Top Shoes. E... E eu comprei um sapato que, assim, fazia alguns meses que eu estava à procura. Estava atrás. E quando eu cheguei lá, o bendito tava na promoção. 70% de desconto. Será que eu pulei de alegria? Pulei. Na verdade, não era 70. Era 50%. Mas continua sendo uma grande alteza de porcentagem de desconto, né? Que é esse modelo chamado Mule. Não sei se vocês conhecem. A frente dele é fechada. E atrás é como se fosse um sapato, uma baiana. Que tu só mete o pé. Ele é abertinho assim. Eu gostei muito, muito desse modelo. Tinha um lá mais estran... Estran... Tinha um lá mais extravagante. Mas aí eu resolvi optar pelo neutro. Assim, porque é a minha vibe, né? Esse aqui... Ah, o preço, né? Pera. Cadê? Esse aqui, ele era R$ 89,90. Com 50%... Não sei. Porque não sou de exatas. Eu vou pegar aqui o cálculo. Pra saber quanto é que é. R$ 89,90. Ele foi R$ 44,95. Metade... Era só... Era só pegar metade, né? Do valor. Enfim, eu sou um pouco tapada. Então, estou aqui com o meu Mule. Louca pra usar. Ai, meu Deus. Que calor. Você deve estar com pizza aqui, né? Renner agora. Vamos agora pra Renner. Eu comprei... Sabe aqueles trecos que ficam lá no caixa? Quando tu vai pra fila e tu fica louca querendo um de cada. É a estratégia daquele povo de fazer a gente ficar louca. E colocar as coisas, entendeu? Pra aumentar o valor da nossa compra. Eu bati o olho nessa, nessa, assim. Fiquei louca. E resolvi comprar. Ela foi R$ 40,00. Achei cara cheia. Na verdade, ela foi R$ 39,90. Quase R$ 40,00. Mas continua sendo cara do mesmo jeito. E a estampa dela é tipo... Ostra? É ostra? É. É ostra, eu acho. Não sei. Mas eu falo algumas coisas. Ai, não dá pra abrir agora. Mas dá pra ver que ela é bem espaçosa. Ela já é perto do tamanho da minha cabeça, né? É gigante, né? Se bem que minha cabeça é grande. Mas perto da necessidade, minha cabeça é pequena. E é isso. Tem algumas coisas aqui do Raninho que eu já vou aproveitar e mostrar, né? Já que eu tenho um público masculino também. Já aproveito e mostro pra você. Deixa eu chamar ele. Amor! Amor! O bicho é surdo. Amor! Vou colocar a camisa. Vou esconder o bucho. Vem pra cá, senta aqui comigo. Meu tênis é o bucho. Meu tênis é o bucho. Ora, meninas. Surou, velho. Hoje eu vou apresentar pra vocês a minha aula. Real. Ai, ele jogou um negócio aqui do meu nariz. Eu tava falando aqui pro pessoal. Como eu tenho uma porcentagem pequena, é pequena, é. É, mas eu tenho uma porcentagem do meu público masculino lá, então eu chamei ele pra ele mostrar as peças que ele comprou. Vai, louco. Como se eu fosse o cara da moda. Vai, vai. Sapato não, amor. Isso aí, meu. Pensei que era pra mim. Não, amor, isso é pra mim. É tuas coisas. Tá dizendo o que é uma calça sarja. Você não sabe o nome dessa calça? Ó, não sabia o nome dessa calça que eu comprei. Tá dizendo aqui que o nome dela é calça sarja. Como é que ela é, gente? Ela meio que fica apertadinha na ponta dos pés. Quer dizer, na ponta dos pés? Na ponta das pernas, né? Ela tem um tipo, um elástico aqui, gente, que dá um tchan nas pernas. Tu fica destacado, sabe, gente? E se tu tem uma perna muito fininha, lamento. Mas isso vai te ajudar porque é fofo, entendeu? Vai parecer que tu tem uma perna mais grossa do que é. Ah, porque o fofo dá volume. É, exatamente, ó. Ela fica encolhidinha assim e dá um volume a mais pra quem tem perna fina aí, garoto. E pra quem tem saco grande, não vai ter problema nenhum. É grandão isso aqui, então não vai aparecer as bolas balançando. Tá ok? Ela é bem, vamos dizer assim, bem brutal essa calça. Ela é uma calça simplona mesmo. Só que quando você coloca ela, velho, com essa pontinha dela aqui e uma brusa grande, fica show de bola. Quando eu coloquei com uma camisa rasgada, que tava toda rasgada lá, pareceu bem, sabe, bem... Bem street fight. Bem homem assim, sabe? Porque às vezes eu não fico, né? Ainda tem mais? Tem. A outra igual. Comprou duas calças iguais? Não. Meu Deus do céu, quem que faz isso? Essa aqui, gente, ela tem esse bordado do exército, então não tem nada a ver com o que ela é. Eu pensei que ela é da aeronáutica. Só que a diferença dessa aqui é que ela fica apertada por essa ponta só. Ah, ela não tem o papelzinho aqui. Ela não é aquele franzadinho aqui na ponta. Ah, olha. Fica muito topo. Mostra aí, amor. A diferença. A diferença é que o apertadinho fica só aqui e o outro é isso aqui tudo, entendeu? Tipo um elástico aqui. Ela estica, né? Não, essa aqui não, a outra. Ah, tá. Ah, pior. Se você colocar um tênizinho com uma meia lá embaixo e levantar um pouco, deixar aparecer um pouco do teu... Como é o nome disso aqui, amor? Eu não sei. Essa parte de cima da... Acima do... É, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É, isso aqui. Deixar aparecer um pouco isso aqui, levanta... Porque é um elástico, né? Levanta um pouquinho e fica... É cotoco, né? Cotoco do pé. Isso, cotoco do pé. Fica show de bola. E o bordado também eu achei topzão. É, eu vi essa calça, é... Eu vi o Tenório do Freestep usando essa calça. E eu achei top, top, top. Fiquei doido pra comprar. E quando eu vi lá na loja, não foi... Eu nem tava afim de comprar nada. Eu olhei na loja e falei... O quê? Essa calça? Aí eu peguei... Qual o tamanho? Você pegou M das duas, foi? É, M das duas. Só que ela tem um fiozinho aqui, caso fique folgado, né? Ah, dá pra ajustar, né? A outra tem também, amor? A outra tem também. Qual que você gostou mais? A que eu gostei mais foi essa aqui. Sério? É. Mas essa aqui também eu achei top. Na verdade, eu ia levar só essa. Mas como eu coloquei essa aqui e ficou bacana, ficou, tipo, bem estiloso... Foi você que levou, que eu não ia levar nenhum, porque ela era um pouco cara. Ela era 5 reais. Não usado. Tchau, gente! Obrigada pela sua participação. Tchau, meninas. Muito obrigado. Tá, nem foca de mim, dá foca de ti. Não foca em falsas. E continuando, onde foi que eu parei? Ah, quase ia me esquecendo. Tem um item aqui gigantesco, porque eu nem sei como é que eu vou carregar isso, porque é muito pesado. E eu sou seca, frouxa. Na verdade, eu não sou frouxa. Na verdade, eu sou. Mas frouxo não tem nada a ver com carregamento de peso. Não tem nada a ver com carregamento de peso, né? Gente! Meu Deus do céu! Eu realizei um sonho. Sabe aquelas malas que são assim? Eu não sei explicar, mas tipo, tu roda pra todos os cantos e ela não trava? A minha que eu tinha era aquela modelo muito antigo, muito trapassado, que tipo, tu anda com ela normal. Tu só pode arrastar, tu não pode virar ela pro lado, não pro outro. Entendeu? Vocês entenderam, né? O que eu quis dizer. Eu não sei explicar nada. Então, vocês sabem que eu sou a pessoa mais horrível do universo pra explicar as coisas, mas eu tento. Então, sempre foi meu sonho ter essas malas assim, que eu pudesse rodar um lado pro outro e ela não travasse. Eu pudesse dar cambarota com a mala e ela não ia travar. Então, eu fui lá e comprei a minha primeira... Meu Deus do céu! Ela é tão linda! Parece que eu tô carregando um filho assim, meu Deus, é muita emoção, sabe? Ela é assim, bem... Ela é toda preta, assim, básica. Não tem nenhum detalhe, nem nada, ó. Ela tá com plástico, que eu preciso remover. E o que que eu ia falar pra vocês? Eu queria na Corros Gold, mas não tinha, tinha acabado. Então, eu comprei a preta mesmo. E deixa eu abrir pra mostrar pra vocês o tamanho. Ai, meu Deus, gente. Pior coisa. Mas tá travado. Qual é o código? Ah! Será que dá pra me esconder aqui dentro? Olha, creio que eu caiba. Vou um pouco mais pra trás pra vocês verem o tamanho que ela é. Ela não é muito grande, não. Tipo, só dá um par de sapato, uma meia, uma calcinha e um pijama e pronto. Mas como é só pra mim, já tá de bom tamanho. E como eu não queria uma mala que eu tivesse que despachar, eu queria levar a mala junto comigo no avião, quando tem todo aquele, aquela espera, né, de esperar a tomada. Minha mala é sempre a última. Então, eu queria uma mala pequena que fosse desse jeito, né? Esse estilinho aqui que rodasse pra todo desconto e não travasse. E eu encontrei essa aqui, ó. Ela não tava na promoção e tinha acabado de acabar, acabar de acabar. É, acabar de acabar a promoção das malas. E eu paguei o preço cheio nela, que foi R$1,99. Achei cara, achei. Porém, tinha a mala mais cara que essa e não era nem assim, esse estilo. Ela me parece ser resistente. E eu comprei. Eu espero que ela seja resistente. Tá, e agora... Maquilagem! Para as criaturas que estavam em... Jéssica, maquilagem, Jéssica, maquilagem... Chegou o momento. Eu não sei de cabeça o preço das maquilagens que eu comprei, mas eu vou atrás do preço e eu vou colocar aqui no cantinho pra vocês, tá bom? Vou começar, então, por esse removedor de maquiagens da Ruby Rose, que muita gente fala dele, diz aqui que limpa, hidrata e tonifica. E eu comprei pra testar. Se não me engano, foi R$10,00, mas vai estar aqui no cantinho o preço pra vocês. Comprei esse pó banana, que é outro item que muita gente fala bem. Aqui tá o preço, ó. Paguei R$15,00 nele e vem 10 gramas de pó. Ele é um pozinho solto que é amarelo, por isso que é pó banana. Eu não tinha entendido porque era pó banana. Depois que eu fui ver a cor dele, eu não entendi. Tem esse glitter aqui também, ó, da marca Max Love. Eu bati o olho nele, eu fiquei louca. Ele é um tom, tipo um chumbo meio azulado, assim. E eu paguei R$10,00 nele. Também tem o preço aqui. Deixa eu falar a cor pra vocês. Desse aqui, ele é na cor 23. Outro glitter que eu bati o olho e fiquei apaixonada também da mesma marca. Esse aqui é na cor 28. E eu paguei também R$10,00 nele. Eu tava atrás daquele... Como é o nome? Tá ali na minha pitiadeira? Eu não lembro. Mas aquele... É tipo um desse, só que da Ruby Rose. Pra pele... Pra controlar a oleosidade da pele. Acho que vocês vão saber. Vou colocar uma fotinho dele aqui. E na loja tava em falta. Então eu resolvi comprar esse aqui pra testar. Que é da Max Love. Diz aqui, Serum Primer Hidratante Oil Free. Ou seja, livre de óleo. Diz alto poder hidratante, pró vitamina B5 e colágeno. Hidrata sem deixar a pele oleosa. E esse aqui é pra noite. Eu paguei R$15,00 nele. E se ele for bom, eu vou lá e compro o de dia. Pro dia, no caso. O de dia é ótimo. Olha! Ai, eu tava... Eu tava falando... Não, gente. Cancela tudo que eu falei. Pera. Eu tava atrás desse aqui, ó. Encontrei lá. Só que o meu de... Nossa, gente. Eu comprei esse... História tudo errada. Eu tava atrás desse aqui. Aí eu encontrei lá. Do dia. Que ele é regulador de oleosidade. E eu comprei. Aí, só que o meu de noite, ele tá acabando. Aí não tinha o de noite. Aí o que eu fiz? Eu comprei esse de outra marca de noite, entendeu? Nossa, meu Deus do céu. Eu me enrolo toda. E esse aqui foi... Não tem o preço, mas vai tá aqui no canto pra vocês. Olha a febre aí do momento. Essas canetas que imitam a micropigmentação, né? Essa aqui, deixa eu tirar aqui pra vocês. A cor é na cor 1. E eu acho que essa cor 1 é universal. Marca eu não conheço. Micking Pretty. Não sei como é que se fala. A minha tá lacradinha, olha. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo testando todos esses bagulhos e tudo. É só vocês deixarem aqui embaixo nos comentários pra mim, pra eu saber. Bati o olho nessa sombra e me apaixonei. Essa aqui é da marca SP Colors Sombra Mousse. Fiquei muito curiosa pra saber como seria a textura da sombra mousse. E essa aqui é na cor 02, que é tipo um tom de rose gold, assim, bem da hora. E por último, mas não menos importante, a louca do cílio ataca novamente. Comprei 3 cartelas de cílios. E eu paguei 18 reais em cada uma delas. Ela tem esse modelo mais cheio. Tem esse modelo mais natural, entre aspas, né? E tem esse outro aqui também. E é basicamente isso, né, gente? Acabou. Acabou minhas comprinhas. Tudo não vai embora sem deixar meu gostei, se inscrever no meu canal. Me seguir lá no Instagram, roubajessica.sonsi, quando a noite vai por aqui. Toda plena e trabalhada no enrolamento, porque eu sou a pior pessoa pra contar as coisas e explicar as coisas. Eu tô por lá. Vou deixar pra vocês a sugestão de outros dois vídeos aqui do lado, pra vocês continuarem aqui no canal comigo. E é isso. Tô indo embora, minha gente. Ah, não esqueça de comentar aqui embaixo qual foi o item que tu mais gostou de eu ter mostrado por aqui. Um beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.